Fala galerinha, tudo bem com vocês? Waldson Santana aqui para mais um vídeo, um vídeo rapidinho que eu quero mostrar para você essa ferramenta fantástica, uma ferramenta totalmente online, totalmente gratuita para você remover fundos das suas imagens. É só você acessar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida, para você clicar e já cair aqui nesse site onde você vai remover fundo online, aqui no site fococlimping.com eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você não perder tempo já salvar aí nos seus favoritos, fazer como eu e aqui você pode recortar as suas imagens, tirar o fundo de qualquer imagem e veja que essa ferramenta é muito poderosa, vou fazer um teste aqui com você é só você clicar aqui em enviar uma imagem ou você pode abrir já a pasta aí no seu explore e arrastar para aqui vou clicar por aqui, envio uma imagem quando eu clico ele abre aqui a pastinha para você procurar a imagem aí no seu computador eu vou escolher essa aqui, você percebe que ele já começa aqui a carregar importando a imagem e você percebe que é uma imagem até que bastante dificultosa de fazer um recorte, se você fosse fazer aí no Photoshop ou em qualquer outro programa de edição de imagem daria bastante trabalho mas a gente vai fazer aqui com essa ferramenta automática online e uma remoção inteligente você vai ver como ele faz essa remoção bem bacana para você você pode testar aí com suas fotos, com suas imagens para fazer as suas artes, para você fazer a thumbnail dos seus vídeos aí no YouTube e você já percebe aqui, ele identificando aqui a imagem já vai fazendo a leitura aqui de toda a sua imagem é uma imagem bem complexa que eu tenho bastante fundo aqui, diferente mas ele vai trabalhando aqui para mim para gerar um recorte bastante inteligente você percebe que está marcado aqui ele já faz automaticamente detectando que isso é um retrato então ele vai tentar fazer para mim aqui esse recorte bem bacana nesse site que eu já deixei aí veja que maravilha veja que maravilha ele já recortou para mim somente a minha imagem estou até um pouquinho mais gordinho aqui nessa imagem está vendo se ele já fez um recorte praticamente perfeito deixa eu aproximar aqui com o scroll do mouse você percebe que ele faz um recorte bem bacana e olha que essa foto ela é bastante difícil eu tenho muito fundo inclusive o fundo dessa imagem é muito parecido com a cor da minha pele a cor da camiseta que eu estou usando mas ele já consegue aqui de forma inteligente fazer um recorte bem bacana se por acaso ele não conseguir fazer um recorte legal você pode com essas ferramentas aqui restaurar alguma parte da imagem você clica e pinta uma parte da imagem ele vai restaurando aqui vou dar um CTRL Z para ele voltar e se você também quiser você pode também apagar qualquer imagem com essa outra ferramenta aqui caso ele não tenha feito legal você vai pintando e vai apagando imagem vou dar um CTRL Z para voltar aqui está tudo tranquilo você percebe que o recorte foi feito bem bacana e aí é só você vir aqui em baixar aqui você vai escolher a resolução padrão porque a resolução completa aqui é com o tamanho total da imagem você não vai conseguir baixar só com a versão paga do programa mas na qualidade padrão já é muito bacana você escolhe aqui em PNG para ficar com fundo transparente é só clicar em baixar ele já vai abrir aqui o Explorer para você salvar a sua imagem eu vou salvar aqui em meus downloads você pode renomear tranquilamente aí vou botar aqui imagem 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 é cortada ok vou dar um salvar e ele já salva para mim ali tranquilamente é só abrir que você já vai ver aqui a imagem em PNG com fundo recortado tranquilamente para você usar e fazer suas artes bem bacana tá bom o link desse site está aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida teste à vontade que esse site é muito bom grande abraço para você que ficou curtindo o nosso vídeo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri